Música A Mini completou 60 anos de vida em 2019, mas apesar das 6 décadas do mercado, a montadora não ficou parada no tempo e soube acompanhar a evolução do setor automotivo. É tanto que atualmente ela produz carros com estilo jovial, jamais visto no segmento, e a cada dia ganha novos pães pelo mundo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, é muito fácil encontrar um Mini nas ruas, basta dar algumas voltinhas e logo a gente se depara com aquele carro pequenininho, com estilo esportivo e bem arrojado. É, mas se hoje eles encantam pelo belo visual e o tamanho reduzido, antigamente eram carros para quem não tinha muito dinheiro, o que a gente chama de carro popular. Como estamos vendo agora aí na telinha, o Mini era bem simplesinho, de carroceria básica e sem muitos detalhes. Mas a verdade é que sempre encantou a galera e levou muitas famílias para passear ao longo desses 60 anos. Eles eram conhecidos pela facilidade de estacionar e pelo preço baratinho. Os anos se passaram e algumas coisas não mudaram na linha de montagem da Mini. Os modelos continuaram compactos e aos poucos foram se transformando em verdadeiras máquinas esportivas. E hoje podemos dizer que são modelos de alta tecnologia e motor eficiente, e claro, infelizmente deram uma encarecida nos últimos anos. Na gama atual vendida no Brasil, destaco aqui a série especial de aniversário da Mini, o 60 Years Edition, disponível no Mini hatch 3 portas. Ela conta com detalhes internos e externos em alusão ao aniversário da marca. Outro bem legal é o Mini Cabrio, modelo que você pode abrir o teto e dar umas voltas por aí com aquela sensação de liberdade. O Mini Cabrio custa a partir de R$ 150 mil e traz iluminação em LED, faróis adaptativos que ajudam o motorista especialmente nas curvas, dando mais visibilidade na pista. E a esportividade está no motor 1.5 turbo de 136 cavalos e a transmissão é de 7 velocidades e dupla embreagem. Mas se você estiver procurando tecnologia, ele também tem, é claro. Um recurso bem legal é esta tela transparente que aparece no parabrisas e põe informações do veículo. E apesar de ter um porte pequeno, a linha do Mini conta também com sensores traseiros e dianteiro e câmera de ré, tudo para facilitar o motorista na hora de estacioná-lo. Agora, um modelo que foge dos padrões da Mini de carro de pequeno porte é o Countryman, ele que é chamado de SUV da Mini e é diferente justamente porque pode levar 5 adultos numa boa. A última novidade do modelo foi a versão híbrida que custa R$ 220 mil. Então, meus amigos, vamos dar parabéns à Mini Cooper pelos seus 60 anos de história e os belos carros que a marca segue produzindo. Obrigado. 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 Obrigado.